Como é que é malta do Aço? Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje vai ser provavelmente o último vídeo daqui do nosso SACS Cup. Porquê? Se vocês seguem as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, essas e essas coisas todas, sabem que o Cup foi vendido. Então, mas se foi vendido, porquê que eu ainda o tenho? Não sei. Pois é, o rapaz não está em Portugal, está a trabalhar fora, disse que criou o carro, transferiu-me logo metade do valor do carro para eu o guardar e poder preparar para fazer a entrega e tudo. E agora o carro está aqui prontinho e vai ficar comigo até o rapaz voltar ou então eu ir levar o carro ao irmão dele. Ainda estamos a decidir isso. Na data deste vídeo, ainda estamos a decidir isso. Mas o carro já está pronto, já veio da DRP Performance e já está prontinho para entregar. Então vamos fazer o quê? Uma última vestoria aqui por o Cup de Track Day. Agora fora Track Day, agora um carro de dia-a-dia. Começamos aqui pela mala e aliás, para mostrar em vídeo o real estado do meu saco de cup. Uma coisa é a gente mostrar a puxar, outra coisa é mostrar assim ao pormenor. O que é que temos aqui na mala? Temos aqui a pá, vocês já estão dizendo, mas o carro anda sem pá e tal. Sim, o carro agora anda sem pá porque é uma coisa que os meninos não gostam muito quando mandam parar, é despach. Então, eu como não andava a puxar, não andava a fazer estreita rá assim, não andava a entrar que daí, não andava nada. Meti ali o sistema de origem que já vamos ver. Mas, atenção, o carro vai ser vendido com a papa e com o full barrote. Aquela caixa é minha, aquela caixa é minha. Aqui atrás temos o filtro que depois vai com o novo dono. Temos aqui o nosso sub, o óleo que foi feito na revisão. Foi usado o Valvoline VR1, que é o que eu andava sempre em Track Day. E o óleo é muito bom, foi usado. Foi trocado óleo e filtro na DRP. Temos aqui as nossas colunas Rockport e daqui não temos mais nada. Impecável aqui por trás, nada a apontar. Só está sujo, mas o sujo já vamos tratar disso. Aqui dentro, igualmente sujo, o carro ainda não foi aspirado. Temos aqui mascarilhas, os sacos das barrinhas de proteína, etc. O carro ainda não foi limpo, não foi nada. É o que eu vou fazer agora, vou tratar do carro, vou limpá-lo todo, expirar e tal. Vai ficar um brinquinho. E aqui foi feita uma reparaçãozinha antes de eu entregar o carro. O banco estava aqui descozido. Eu mandei cozer. E estava alguns para aqui queimados de uma beata que foi com o antigo dono. Eu já nem consigo perceber onde é que foi. Sei que o homem puxou o tecido, cozeu. Olha, sinceramente já nem consigo perceber onde é que foi. Mas aqui vocês conseguem ver que foi cozido e está aqui à maneira. Outra coisa que eu substituí foi o porta-luvas. Eu tinha aqui o meu, este é o meu. Tinha partido esta cena aqui que faz a abertura. E eu comprei aqui um porta-luvas novinho para o homem levar o carro à maneira. A nível de áudio, temos aqui o nosso radiozinho à maneira, que as colunas rockport tanto à frente como atrás. E temos aqui a nossa marcha atrás. Acende ali a câmara de marcha atrás. Temos aqui tudo à maneira. E o carro está mesmo top. 207.539, que é para poderem comprovar que eu não vou mesmo andar com o carro. Agora vamos ali ver o motor. O motor, como eu estava a dizer, ando com a caixa de origem, mas o carro vai ser vendido com a paca. Isto é uma caixa que eu tenho ali de sobra. É uma caixa suplente que eu tenho para andar com ele assim, na boa. Mas olhem lá o aspectozinho deste motor. Olhem o aspectozinho deste motor. O que é que foi feito no Nelson da DRP? Foi trocado o óleo e o filtro, o Valvoline com o filtro de óleo original. E eu também notava, é o mal destes carros. Com o carro, volta e meia, desligava-se. O que é que era? É aqui por trás. Eu não sei bem onde é que fica, porque pronto, senão tinha mudado ele, não é? Que chama-se o sensor passo a passo, ou a válvula de rebantinho, como queiram chamar. Se vocês veem os meus vídeos, veem que eu mandei vir um pós-GTI. E agora, antes de entregar o carro ao novo dono, resolvi fazer, pá, comprar um. Porque notava que o saco, se volta e meia, ficava ali a querer se desligar. E o Nelson montou o sensor passo a passo novo. E o carro está impecável. Depois, vocês sabem como é que é o homem da DRP. Deu um reaperto total. Suspensões, transmissões. O carro foi todo reapertado e está imaculado. Está mesmo bacana, prontinho a andar. Querem ouvir-lo a trabalhar? Vamos lá ouvir-lo a trabalhar. Vamos lá ouvir-lo a trabalhar. Aqui está ele a trabalhar, coisinha mal linda. Está aqui, à maneira. Ah, antes que haja conversas, o carro estava todo escasseado. Meus amigos, fareta fora, não há fuminho, nenhum a sair. Nenhum, nenhum. Ah, mas se calhar faz fumo para o escape. Vamos ver o escape, companheiros. Vamos ver o escape. Olha aqui. Está cheio de fumo. Está cheio de fumo. Ah, mas o carro não faz fumo porque está quente. Já estava a ir trabalhar há muito tempo. Meus amigos, eu meti o carro a trabalhar agora. Olha, temperatura no mínimo. All e no mínimo, tudo cá em baixo. Tudo cá em baixo. Olha. Vamos fechar a válvazinha. Vamos abri-la. Bem, eu agora vou dar uma limpeza. Vou dar uma aspiradela. Vou-vos poupar isso. Porque é só aspirar e limpar, não é? Depois vou mostrar-vos o resultado final do cap. Fiquem por aí. Bem, já dei aqui um toquezinho no interior. Lembrando, eu não sou um gajo do detalhe. Eu não sou um gajo do detalhe. Mas, deu para dar aqui um toquezinho. Já está com muito melhor aspecto. Já está tudo brilhantinho. Aqui no porta-luvas, o que é que temos? Temos um bocadinho de tinta. Para se a malta quiser pintar. Temos um papel higiênico. Para aqueles que vão se borrar todos a andar com o novo dono. Porque isto dá muito jeito. E uma coisa que eu achei aqui. Que nem me lembrava que tinha neste carro. Está aqui, olha. Aqui escondidinho. Nesta parte de baixo do porta-luvas. Estão aqui todos os manuais. Essas coisinhas todas. Que a malta gosta. Olha para isto. Nem me lembrava. Nem me lembrava que tinha aqui isto. Manual de instruções. Tudo aqui à maneira. Sim senhora. Sim senhora. Um carrozinho com manual e tudo. À maneira. Agora vamos tratar do exterior. E para tratar do exterior. Eu recebi aqui uma prenda do meu concorrente do YouTube. Deixe-vos dar um grande abraço e um grande obrigado. Dual Speed Drive. Que me mandou aqui. Wheel Cleaner. Tire Dressing. E Glass Cleaner. E isto aqui é para cheirar bem. Ora. Epá. Eu não prometo que vá pôr aquilo como o homem mete. Claro que eu não percebo um boi de lavagens. Nem detalhe. Nem isto. Mas. Obrigado. Vou começar por usar o Wheel Cleaner. Porque. Se há coisa que estas jantes precisam. Vou-vos mostrar. É do Wheel Cleaner. Olhem só para isto. Olhem só para isto. Bem. Vou usar aqui os produtos. Se vocês quiserem já sabem. O All Speed Drive está aqui a vender. A vender aqui estas coisinhas. Allspeedrive.com E o homem não me está a pagar para fazer este vídeo. Eu mandou-me os produtos para testar. E eu vou testar. Já mandou no Natal. Ele já mandou isto no Natal. Vá. Vamos lá ali. Limpar o café. Está a ficar rosita. Bem. Já trouxe aqui o produto do homem. E deixei de ter jantes brancas. Para passar a ter jantes cor-de-rosa. Eu acho isto um bocado abençoado. Mas pronto. Vamos lá lavar. Já vamos ver o resultado final. E pronto malta. Olha para isto. Aqui aquele azul brilhante. Ali aquele azul mais escuro. Conforme bate o sol ou a luz. Fica tipo camaleão. E pronto. Não resmunga. Aqui está a secar. Eu não sou um gajo do talho. Eu usei estes produtinhos e tal. Passei aqui uma camurrezinha e tal. E pronto. E pá. Não sou gajo do talho. Eu sou muito dado a isto. As jantesinhas. Olha o produto do Alceped. Sim senhora. Até é ofusca agora. Quando o sol bate. Sim senhora. Bem. Mas está aqui. Lavadinho. Engomado. Como vocês podem ver. O carrinho. Tem muito bom aspecto. Muito bom aspecto. A corzinha está muito louca. Muito louca. Estão a ver aqui. Está tipo azul escuro. Se a gente vier aqui à frente. Está tipo um arrochado azul claro. Pá. Divinal esta pintura. Como podem ver. O carro está em muito, muito bom estado. Não sei se vocês cheguem a um grupo que é o PSA Maniacs no Facebook. Andava lá um assunto que havia muitas fotos de um carro. E o rapaz quando comprou o carro sem ver recebeu. E depois recebeu uma bela de uma cagada. Aqui não. Não há nada a esconder. Aliás. É mesmo por causa disso que eu estou a fazer este vídeo. Assim há provas. Entre aspas. Não é que eu esteja a desconfiar do rapaz. Porque o rapaz foi 5 estrelas. Pagou-me o carro sem o ver ao vivo. Pagou o carro sem sequer estar em Portugal. E está a confiar. Daí. Daí eu estar a fazer este vídeo. Para mostrar mesmo como o carro está. Agradecer a confiança. E mostrar o real estado do carro. Em vídeos. Sem Photoshop. Não há cá trabalhance nenhum de Photoshop. De edição de cores. Nada. É o que é. É o que é. E está à vista. Arrisco-me a dizer que pelo preço que o carro está. Eu vendi o carro a 6,5. Está muito bom. Este carro nunca levou frutas. Nunca bateu. Todo o material que está aqui tem um ano. Um ano e pouco. Está bem que foi usado intensivamente. Mas tem um ano. O carro não consome óleo. Não consome água. Nada. Tem um barrote de QB. A potência que eu pedi. É a potência que o carro tem. É a fiabilidade que eu pedi. É a fiabilidade que o carro tem. Não precisa de nada. E assim. Também é uma maneira de eu me salvaguardar. Imagino. Deixo para amanhã acontece alguma coisa. Ou pá. Já se sabe. Eu demorei muitos anos a construir. Entre aspas. O nome que tenho no YouTube. E a credibilidade. Etc. Eu faço vídeos de produtos. E a malta compra. Confia. E não podia. Nem é da minha pessoa. Deitar tudo a aprender. Entrujando alguém com um carro. E o que mais falta agora aí no YouTube. É assuntos de youtubers entrujas. E andei uma confusão. Dos diabos. E eu não me quero entender nisso. Como tal. Está à vista. O carrinho à maneira. Pintura à maneira. Interiores. Top. Vou abrir aqui mais uma vez. O capô. Para vocês verem. O motor. Coisa mal linda. Está aqui impecável. Lembrando. O carro não vai com este filtro. Vai com a pá. Que está ali na mala. Depois logo se monta. Quando for para levar o carro. O carro agora. Vai ali ficar dentro do meu bunker. Tapadinho. Guardadinho. Até ao dia que se decida. Ou o rapaz vem cá pescar. Ou eu vou lá levar. Mas os quilómetros. Estão ali marcados no quadrante. Que vocês viram no início do vídeo. Vão servir de prova. Para quando o rapaz. Vier cá pescar o carro. Ou quando eu for levar. Não vou andar. Nem um quilómetro a mais. Sem ser com a autorização. Do novo dono. Ou com o novo dono. Ao lado. Tá. Fiquem bem. Se sair. Se sair. Não. Eu vou tentar fazer mais um vídeo. Com o novo dono. Ou com o irmão. Ou com quem receber o carro. Da entrega. E vai ser sim. O último vídeo do cap. Ok malta. Fiquem bem. Na descrição vai estar. Todas as minhas redes sociais. Tudo o que precisam de saber. E um gandã. Gás. Subscrevam. Partilhem. E olha lá. Ai. Já estou a chorar. Para quem ficou até ao fim. Não há o arranque. Mas é para vos mostrar. Onde é que o menino está. Guardadinho. Sua capa. Sucks Cup. E aqui está o menino. Aqui está o menino. Mas pronto. Aqui está. O capo. Guardadinho. Dentro do bunker. E daqui não vai sair mais. Até que o novo dono. Queira. Eu venha buscar. Ou me diga para eu ir levar. Fiquem bem. Muito obrigado. A todos os patrocinadores. A todo o público. Que assistiu a este projeto. Eu tenho gostado de todos os que fiz no YouTube. Mas sem dúvida. Que este cup. Guerreiro malta. Guerreiro. Grande carro. Grande carro. Vai deixar mesmo. Muitas saudades. Do ver assim. Até posso aqui vos mostrar. Vai deixar muitas saudades. Do ver assim. Mesmo muitas. Gás. Muitas saudades. Muitas saudades. Muitas saudades. Obrigado.